Gente, pra vocês que estão com a pele muito ressecada e querem trazer um ar mais jovial pra sua pele, um tratamento mais potente pra sua pele, que você possa tratar ela com uma pele que seja uma pele madura, que tá precisando ajudar nas linhas de expressão, nas ruguinhas mais finas, né? Eu tenho uma solução aqui pra vocês que realmente funciona, tá? O seu creme de tratamento, ó, eu tô falando desse aqui, que você pode usar qualquer creminho facial, tá? Que essa mistura você pode fazer todos os dias à noite na sua pele, com a sua pele limpa, né? Você já lavou com o seu sabonete da sua preferência, já secou bem a sua pele, aí vem passando esse creme. Na hora que você for colocar o seu creme, a quantidade que você vai passar no seu rosto à noite, né? Eu tô demonstrando aqui, que é um dos melhores cremes que eu acho que é da Nivea, né? Então, colocar um pouquinho desse creme com umas gotinhas do óleo de calêndula, gente. É um óleo, gente, que tem propriedades anti-inflamatórias, antifúngicas, antibacterianas, que podem torná-la útil na cicatrização de feridas e eczemas, tá? Pode ser usado naquela pele que também você pegou muito sol, né? O óleo de calêndula, ele é um cicatrizante, tá? Por isso, ele tem muita concentração de vitamina A e ajuda na pele enrugada e na pele ressecada, trazendo hidratação profunda, porque ela é riquíssima na formulação de vitamina E, na fórmula dessa florzinha da calêndula. Então, algumas gotas, ó, gente, eu vou colocar aqui na minha mão pra vocês verem, ó. É um óleo bem forte, ó, tá vendo? Bem amarelo, ó. Uma gotinha só, ó, no seu creme de hidratação, ó, tem um poder de cicatrização, de ajudar a sua pele a regenerar da sua pele, voltar a ter um vício melhor, né? E a hidratação também profunda. Então, você pega qualquer creminho da sua hidratação do seu rosto e pinha algumas gotinhas desse óleo poderosíssimo aqui, que vai ajudar muito na cicatrização. E nada mais é a ruga, né, gente, que ela é uma inflamação da pele mesmo, né? Aquela pele que tá precisando de tratamento, de hidratação. Então, ela vai nutrir a sua pele, essa florzinha aqui, que é o óleo de calêndula, tá? Então, é fácil vocês acharem. Tem que ser o 100% puro, pra quê? Pra que possa fazer efeito com o seu creme de tratamento, tá? E aí, vocês procurem na internet, no site de busca, que tem, com certeza, um óleo puro de calêndula pra vocês, tá bom? Fiquem com essa dica aí. Me sigam pra mais dicas, pra que eu possa estar voltando, gente. Tá trazendo sempre coisinhas fáceis, que vai ajudar você a cuidar bem do seu corpo, da sua pele, do seu cabelo. E no meu canal tem muitas dicas aí, pra vocês se cuidarem bem em casa, tá bom? Até mais. Me sigam pra mais dicas. E não deixe de se inscrever no meu canal, quem for novo. Comenta, compartilha, que é muito importante aqui pros nossos canais sempre crescerem, pra gente tá sempre aqui na internet, postando vídeo pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.